Fala rapaziada, Pimp Jossos aqui, preciso de um minutinho da atenção dos senhores aí pra falar aí sobre a Midnight, essa casa de após que tá patrocinando o Pimpão. É uma casa muito top, a melhor por sinal, afinal de contas eu tô aqui vindo trazer ela pra vocês. E se liga só rapaziada, ela tem de tudo, tem esportes, tem esportes, tem tudo do bom e do melhor, também tem esse modo aqui, cash mode pra galera que quiser se aventurar depois. A gente tem COD, CSGO, tem Dota, eles ainda vão colocar o LOL e o Valorant. Tá rolando o Mundial de LOLzinho, então bota o cupom aí, Mundial2021, que vocês têm 100% de cashback até 100 reais. Por exemplo, botou 100 reais, você já ganha mais 100 reais aí de bônus pra você apostar e sair ganhando dinheiro. É muito fácil pra você apostar, pra você colocar o dinheiro e pra você sacar. Lembre só de confirmar aí com a sua CNH ou o seu RG pra você poder apostar. E é isso aí rapaziada, lembrando que é um site pra maiores de 18 anos e vamo que vamo, fazendo uma postinha esportiva aí pra acompanhar o Mundialzinho da melhor maneira possível, demorou? Dá-lhe que dá-lhe e bora pro vídeo. Primeiro! R1 da Sombrio, marcando o primeiro campeão inimigo que foi atingido por causa do... Ah, foda-se essa merda aí, com a preguiça de ler essa... Na real, eu até leio, mano, foda é entender, tá ligado? Tempo mês que vem meu sub é seu. O cara que dei sub tomeu ban depois de um dia que dei sub nele. Caralho, mano, espero que eu não tome ban também, né? Porque ela nessa conta eu tô D4 e acho que se eu ganhar eu vou pro D2. Por que está tão sério? E aí? Olha os cara, tô nem aí, belê. Nique do cara. Quanto tempo vai ficar sem poder treinar ou tá tranquilo? Um mês. Ficou sério. Um mês? É, seis injeção na bunda. Seis? É, e dez físios. Assim faz esse cara, tá? Se liga. Morri. Morri, Titi. Deu um bloopo veigar danado. Vou entrar no meu head. Puxa rápido aí. Eu tô indo, tô indo. Esse cara tá morto aí. Ué, ele flechou? Não entendi o flash dele não, mano. Eu acho que dava range, não dava? Pra esse Vigor aí. Para. Vou te prender, Titi. Nossa, ainda bem que minha faca dá bastante dano. Isso é criminoso, né, velho? Por quê, cara? Escapeio de coisa ali. E vai ser preso. A gente mata, hein? Foda. Foda. Mano, o InHouse ainda tá rompando, será? Acho que tá. O player só joga essa merda aí, né, velho? Continua tudo troll, velho. Pelo menos ele sabia o que tava acontecendo. Quer dizer, mais ou menos. É o Solas? O Vigor tá sem flash, eu acho. Puta, que azar. Tá só, tá só. Eu paro o stun dele, pode ir. Coitado. Jogando só o que sabe, né? O Vigor tá subindo. Falei esse cara aqui, velho. Pô, eu joguei malzão, Titi. Puxa aí e me ajuda, hein, que eu vou matar ele. Eu sou igual o Urubu em cima de Carnice, tá ligado? Tá se importando. Pô, o pior é que... Mata ele aqui, ó. O pior. Nice, nice slow. Gostou, flash. Nossa, o cara saiu low os ossos. Tô louco. Não tem flash ela. Tá morto, tá morto. Que cara poderoso. Mano, joguei mal. Ela vai morrer. Nossa, né, foda-se. Caralho, a Quinn tá mó forte, mano. Tá forte não. A build dela também não dá tanto dano, não. Perdei isso aqui, velho. Vou descer. Perdi o Drake, velho. Ué. Titi? Oi. Não, o cara tá sofrendo. Não, não. O cara tá sofrendo. Cara, vou testar uma build esse jogo aqui. Não, eu vi que eu tô fora do jogo. Pô, nem aí, Belê. Link do seu, Django. É tô nem aí, Belê. Ele tá 0 barra 5. Como você se sente, ô tirano? Tô nem aí. Tô nem aí, né? Foda-se. Morro. Nossa senhora, eu tô morto. Nossa. Pai, ninguém morreu mesmo? Linha feita de aço. Arrombado. Não pegou. Que ridículo, velho. Nossa, meu Deus. O DrackTar é muito bosta pro Chaco, velho. Nem sei porque eu fiz essa merda. Se eu tiver que estar cair, vai ser melhor, né? Ué. Tem um RNG do crítico, né, velho? Caralho. Caralho. Bom, velho. Caralho. 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 Ai morri. Ai eu trozei. Já. Não. Ei Titi. Foda-se. Tá infinito e além, velho. Ai morri. Nossa to me entregando, velho. O Jacks ajudou, hein. Vou focar o cara certo. Isso ai é troll. Tem ult. Tá. Causei um estrago ali. Vamos pegar o dragão. Matamos dois. Tô pronto ainda, hein. Nossa, quase. Eu fodei a Queen viva, velho. Acho que os caras não tão afim não, velho. Mas vou falar, viu, mano. Essa build aqui é um lixo. Nossa, podre. Vou no arcade. Morri. Ó Juninho. Nossa, essa zona também inimiga da skill shot, né. Pô. Olha o Jacks. Fica na volta. Dragão, 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 alma, alma. Porra de dragão tirando, vai tomando o cu, velho. Dragão caralho, chega ai. Quasei. Ah, eu só vou o Drake porque aqueles caras ali são ruins, velho. Aqueles AD carry ali. Rapaziada, não aprovo essa build, viu. Essa build dá muito mais dano. Não dá pra correr nenhuma, velho. Não sei aonde. Essa build aqui não só é a Queen na side. Talvez até só ali, mas... Sei lá. Mano, vou dar uma cagada lá, rapaziada. A situação aqui tá meio crítica. Já colo. D2? Aí, D2, pulei.